E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem está falando com vocês é o Panda Galera, vou falar aqui sobre o Royal Broad Teve uma notícia dele aí, 11 de dezembro, foi hoje, foi hoje Eu estou aqui nesse site, que ele é americano, mas está aqui né, nosso Google traduziu ele Anunciado no final de 2016, o Royal Broad é o MMO móvel ambicioso desenvolvido pela empresa de jogos coreana Gameville Aí blá blá blá, fala que tem 200, blá blá blá, essas coisas assim Cacete, eu esqueci de novo, não tem problema, eu boto aqui Bem, aqui está o trailer, character trailer, character action, vou botar aqui para rodar Vamos botar para rodar, vou mostrar aqui para vocês, esse é a Snap, é do site de Senza, própria do site Vou botar o trailer aqui ó, para vocês verem como é que está os personagens do jogo Eu gostei demais dessa magra galera Ó, aqui os personagens É o sistema de skill deles aí ó, cada um tem sua skill O gráfico do jogo tá muito bonito velho Olha isso galera Ó, ó Bem, isso aí é a parte aí do Caracter aí do personagem Quando o lançamento, quando o lançamento do Royal Broad Ele vai ser lançado 12 de janeiro de 2018 Na Coreia Lançamento global ainda previsto para março Tá, então vai demorar um pouquinho para sair para a gente Mas vai dar para jogar aí, eu acho com o VPN Requisito do sistema para jogar o Royal Broad Bem, quem aí gosta do iOS Vai precisar do iPhone 6S Para quem é do Android Bem, um mísero S4 Só você pegar aí na internet aí, no seu Google Sei lá o que Pegar aí a ficha técnica do S4 E ver aí, já comparar com o seu Para ver se vai rodar no seu celular Bem, eles falaram aqui sobre o servidor global Todos os jogadores têm acesso ao servidor global Estarão tocando juntos Com uma versão de compilação similar A partir do estágio de desenvolvimento do jogo A equipe analisou os hábitos e o comportamento de cada país Muita atenção também está sendo colocada na localização Em um serviço otimizado Está sendo Em um serviço otimizado está sendo preparado Então Meio que vai ter a localização De coisa assim Tipo Brasil, Brasil NANA, Europa, Europa Eu acho que é isso É, vamos lá A conexão de rede de alguns países não é realmente estável É, o aplicativo do jogo selecionar o servidor com rede mais adequado para cada região Para se conectar ao Royal Blood Então aí Se você mora em outro país O jogo vai selecionar um servidor para você Que seja de boa para você jogar sem nenhum problema É, qual o sistema de quest do Royal Blood? É, nos títulos de MMO móveis atuais O jogo se quer uma linha de missão estática Isso é diferente em Royal Blood Pois, inesperadas As buscas conduzidas por eventos Podem aparecer na área E a qualquer momento Para que os jogadores se apeguem Então, tipo Pode ter um número de players no mapa E um boss aparecer ali do nada Para você matar Então Não vai ser um boss fixo no mapa Que você vai lá E chama a galera E vai naquele mapa E mata Ele vai aparecer do nada Dependendo da quantidade de pessoas Que tiver naquele mapa Eliminando essas missões E completando as conquistas Os jogadores podem desbloquear novas áreas Então Você completou aquela missão Você vai desbloquear um novo mapa Então ele vai ser Pelo visto Um pouco distanciado Quando uma busca de evento aparece Os jogadores podem se reunir Para trabalhar nela Provavelmente um ataque de chefe Como disse Um boss Isso parece ser Semelhante ao sistema de Guild War 2 O que é bom Aqui está o sistema de quest Vou mostrar aqui um pouquinho Para vocês também Espero que minha internet Ajude um pouco Esse bagulho do site aqui Não tem como desativar não Está aí Sistema de quest O pessoal fazendo O gráfico do jogo está Está incrível E ainda está rodando no S4 Todo mundo vai poder jogar de boa Está indo um pouquinho Do sistema de quest Eu vou mostrar muito Porque eu não quero me aprofundar No vídeo Deles E sim no nosso Agora o sistema de batalha Automática em Roblood Galera Para quem odeia automático Vai ter uma notícia ruim E uma boa A notícia ruim Sim Há uma batalha automática Em Roblood Porém Porém Quem joga manual Vou até mostrar aqui É A equipe ouviu Tá, 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 tá Foi informado Tá Cadê Aqui, ó Isso aqui, ó Galera Isso aqui Presta atenção bem nisso aqui, ó De acordo com a tradução Aproximada O sistema Power Purple Acho que é isso Acho que eu falei certo É É Introduzido É introduzido Durante o combate manual Então esse sistema aqui Power Purple Acho que é isso Acho que eu falei certo, né Quando você estiver jogando manual Você vai conseguir Resetar Suas habilidades Aqui, ó Reduzir suas habilidades Cuidado Cuidado de habilidades Mais rápido Do que Atacando o monstro Certo Do que você Deixando no automático Então Vamos supor assim O cara deixando no automático Cuidado da habilidade dele É 15 segundos Você no manual Você consegue Resetar uns Uns 5 segundos Ou uns 9 segundos Negócio assim Então você vai ter Quem joga manual Vai ter vantagem Sobre o modo automático Isso é bom, galera Isso é bom Porque se o cara Decidir deixar no automático Fazendo Vamos supor assim Um PVP E você vai matar ele Porque você vai ter Esse sistema Ele vai ser ativado Quando você estiver Jogando manualmente E quando você joga Deixa no Automático Ele desliga Ele automáticamente Desliga Ele não funciona Então Vai ficar ali Tudo no Ele vai ficar Tudo ali Tudo no cru Enquanto você vai ter Esse sistema Para te ajudar A acabar Com esse sistema Automático Isso vai incentivar E os pessoal A não deixar No modo automático Porque é muito Chato Existe conteúdo De raid Chefe No Royal Broad? Sim, existe Os chefes de raid Exibirão Diversos padrões De ataque E comportamento Diferentes Juntamente Com o ataque Imensamente Poderosos Para superar As condições Complexas É essencial Que os jogadores Trabalhem Em conjunto De forma Cooperativa Calma aí galera Aqui a ventilada Aqui tá muito quente Os jogadores Não são classificados De acordo Com apenas O dano de saída Então não vai ter Aquele ranking De dano Mas também De forma como Os jogadores ativos Estão envolvidos Na invasão Então Vai ter um ranking Calma aí galera Pronto Calma aí Fica volta 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 Aí Vai ter um ranking Não vai ser Só focado em dano Vai ser Só performance Na raid Tá Tá aqui um pouquinho Da raid Eu não vou mostrar não E as batalhas E as batalhas PVP Maciças O objetivo final De rolo De se tornar O soberano Do reino Para habilitar isso A equipe criou Um sistema de RR Razonal RR Não sei E o recurso de guilda Em larga escala O RR É realizado Duas vezes Por dia Durante Duas semanas Onde 100 jogadores De uma batalha De aliança Contra Outros 100 jogadores De outra guilda 100 vs 100 Galera A aliança Com maior pontuação Ganha No entanto Devido Ganha No entanto Devido As outras características Como pontos de marcana E ponto potencial Para jogadores Trair suas guildas A política Também Entre em jogo Então Quem trair sua guilda Vai atrapalhar Bastante Para que a política Funcione Dentro das guildas É necessário Que Um grande número De jogadores Por isso No Royal Broad Cada aliança Pode ter no máximo 500 membros Velho O que provavelmente É o maior limite Máximo Para uma guilda Em jogos Recentes Isso permitirá Que mais membros Participem Ativamente Da distribuição De cargos Importantes Delegação De autoridade Distribuição De Vendentos E muito mais Não há opções De falha No crescimento De equipamentos E carácteres Então aí Para quem fica bolado Quando você Junta aqueles Aqueles Os equipamentos Para dar upgrade Na sua arma E falha Não vai ter isso Porém Vai ser mais caro Tá Então você vai precisar Farmar bastante Gold No jogo Para você Ficar mais forte Vai ter uma questão Também do A questão do Pain to win O jogo Não vai ser Tipo Vai ser Não vai ser Tipo um Pain to win Da pessoa Gastar E ficar Muito Forte Vai ser Tipo A pessoa Gasta Ela vai ficar Forte No início Vai ficar Forte Porém Os itens Mais op Do jogo Mais op Mais forte Do que os Pain to win Não são Comprados São Achados São dropados Pelo Por você Jogar o jogo Então quem Se você não tem Dinheiro Para gastar No jogo Para investir Você vai poder Jogar Se você Quem tem Sorte Vai Ficar Bastante Forte Porque Os melhores Itens São por drop Não por dinheiro Claro que alguns Itens Se você Gastar dinheiro Você vai ficar Forte no início Vai ficar Mais forte Que os outros Mas Quem joga Bastante tempo Vai ficar Mais forte Do que Quem gasta Dinheiro Então é isso aí Galera Essa é a notícia Que eu queria falar Do Royal Blood Foi o que O site Que eles tentaram Traduzir Mais próximo Lá dos coreanos Porque É difícil Traduzir Assim Então Dá aí Um UPI Nessa página Que ela é muito boa Para quem gosta De MMORPG Para quem gosta De MMORPG Vai curtir Essa página Que ela fala Bastante Só Desse gênero Então é isso aí Galera Se gostaram Deixe like Se inscreva No canal Se você for novo E ative o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima